É de beautiful tonight Fala Papangu, tá precisando de um TS3 aí mas não sabe onde comprar? Vai lá na TS3 Host, moleque, melhor host de TS atualmente, pode confiar, eu uso e aprovo Lá é barato, rápido e fácil, e você ainda tem 3 dias de TS teste grátis É só cola lá, primeiro link aí na descrição Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu finalmente entrei de férias na faculdade, agora eu vou poder dar uma movimentada a mais no canal E eu vou tentar ficar o máximo ativo no canal até acabar minhas férias Uma coisa que eu vou fazer também, eu vou dar uma diminuída nas edições dos vídeos E vou aumentar a frequência, porque antigamente eu tava fazendo vídeos muito deseditados Que às vezes demorava muito mais pra editar do que pra gravar Eu só conseguia postar um por semana Eu vou tentar postar mais vídeos por semana com um pouco menos de edição Beleza? Espero que vocês curtam, tamo junto e bora pro vídeo Rapaziada, é o seguinte, muita gente tava me pedindo que eu voltasse com as partidas ranqueadas E eu vou trazendo esse vídeo aqui hoje Como vocês estão vendo, eu não fiz minha MD10 completa ainda Dessas 7 eu tive 3 vitórias e 4 derrotas O que é que eu vou fazer hoje? Meu objetivo é terminar a MD10 E a gente vai ver que nível que eu vou pegar aqui No final do vídeo vocês vão ver isso E velho, eu sei que eu não vou pegar o maior nível Porque eu já perdi 4 partidas Mas eu vou fazer o máximo pra eu ganhar essas outras 3 que faltam E vamos ver o nível que a gente vai pegar aí Eu vou jogar com o Ninja E vamos lá Seguinte, velho Vocês vão dar um desconto aí que a gente tá voltando a jogar agora 3 de férias agora Então eu tô começando a voltar a jogar CF agora A mira ainda tá enferrujada que vocês vão ver, Ninja E é o seguinte, velho Eu vou jogar já aproveitando Eu já vou mostrar a nova VIP, tá ligado? A nova VIP pra cada dragão predador que chegou aí, moleque E vamos ver o que é que vai sair aqui Aumentar o som aqui um pouquinho Vamos Tem nego aqui no meio, Ninja Só foi um Decara eu pelo que prazeria, voltei sempre Tem nego, tem nego na ar, tem nego na ar, Ninja, vem, vem, ajuda Já peguei a... O que é isso, time? Que é isso, pai? Vamos Vamos Eu vou, Ninja, eu vou Eu vou não, eu vou esgoto não Tu é doido O dia a cada de esgoto não vai dar pra ir nada Ué O chat ali tá uma moída das graças O Leno tá aí, moleque? O sal vai pulendo, velho O sal vai já pulendo, é nóis Ah, não É smoke, Ninja Vai ter nego de... Ah, mano Não faz isso não Puxou de 9A Puxou de 9A Tá, porra Para o show de 9A aí Tem nego de Leno Deixa eu passar smoke, deixa eu passar smoke, Ninja Eu tô aqui nas costas Vai vir esgoto, vai vir esgoto Tô olhando aqui, cumprano Caraca, cara, eu jogo uma granada aqui pra essa bomba tão que dá desgraça Vai ter nego aqui, vai Meu sul tá muito baixo Eu tô com medo Tem meio, tem meio Tem moleque meio Peguei Meio, 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 outro aí Boa, Ninja Véi, dois... Ah, deu uma porra, a gente vai perder, velho Cadê o moleque? Cadê o moleque que tá vivo Dá um miguel, Ninja, destruiu, 99 Boa Menos 99 Só ganhar Vai Boa Boa Vamos Rapaziada Uma coisa que eu achei da hora dessa VIP, velho É que ela tem um contador de kills Vocês podem ver aqui embaixo, ó Tem ali, ó Embaixo da Kali, ó Tem 200 SSC kills Foi todos os kills que eu fiz com ela E, mano, isso é da hora, velho E, de smoke, Ninja Deixa eu passar, deixa eu passar E nós é assim, velho Nós não tem lento Nós vai na um lugar Ah, tem aqui, tem aqui Ah, tem boca aí, ó 46 Valeu, brother Já foi um aqui Cadê? Tem nego meio? Não, é só uma porra Aí, pinigue, pinigue Aí, vou descer Aí, desce, desce pro boneco Eu não tô mais nem sabendo controlar o boneco Ih, tem nego aqui na ar, né? Moleque tá no esgoto Esgoto, esgoto, vai, vai, vai Esgoto, esgoto Tem nego deitar, não? Não, tem não Que é isso, pai Vamos Tá louco, rapaz Não vou perder, não, velho Vamos perder, não, Ninja Vamos Os caras lá vão puxar 9A E as desgraças tudo, rapaz Tá de sacanagem Eu vou morrer aqui agora, rapaz Boa Boa Tô descendo Tô descendo Tô descendo Ai, que medo da gregrena Meio, meio Tem, tem, tem smoke key, Ninja Não tô vendo nada, velho Não foi um Cadê o outro? Cadê os outros? Ó, um pau Ai, tem no meio Tem no meio, Ninja Cara, um Eita, meu PC travando Sua desgraça POU, PC Mentira, fui eu que pidei mesmo Agora, agora é a hora de ganhar E o massa que aqui não tem tática não, Ninja Cá vai, ruxa É, ruxa aí Eu vou ruxa essa porra, é mesmo E pronto Eita, ganhando nada no pé Ó, meu PC, velho O que é isso? Bora, bora Vamos Vamos Dá pra ganhar Caraca, pior que a C4 Onde tá, Ninja Deu Ele foi mais Eu perdi Vamos juntos Joga junto Vai, tem 2x1 Joga junto, brother Mata, mata, mata Meu Deus do céu Ah, véi Eu tava com o tato Puxar uma opa aqui Pra puxar esgoto ali Mas não vou não Deixa quieto Eu tomei capacete Eu tava fora da parede já, velho Caraca, eu já dei 2hs desse moleque Sem nem ver a cabeça dele, velho Eu tô é ferrado Vou pegar Plata 2 Tô nem Bronsa Bora, Ninja Vai, vai, vai Tô entrando aqui na A Tempo meio Tempo meio Tempo meio Pega a C4 Tempo meio Mata o cara Mata Mata Tá meio Mata Tá meio Mata Meu Deus Cadê o cara Boa, time Tô forrendo Mas nada Ninja, vamos esgoto aqui Não, não, não Vamos esgoto É porque esgoto Não, vai não, vai não, Ninja Esgoto, se tiver nick de sniper Já era Vai esperar o boost dele Esse México é tenso de jogar Porque só tem uma entrada aqui Passou um pouquinho Ah, não, mano Dois esgoto ali De novo, cara Dois esgoto Avançaram? Não, não Acho que um avançou Tá avançou não Vai, vai Tá meio Tá meio alto Meio alto Olha esse smoke aqui, velho Nem que tá de lente Desce, desce boca Desce boca É melhor Boa, rapaz Vamos Vamos Eu vou ganhar Eu vou pegar ouro No mínimo Ninja, a gente pegou o nome Porque o nome dele é Carasco 26, velho Véi, isso faz desgraça, Ninja Os caras tudo sem Sem empate No time da gente Ah, porra, né Vamos lá Tchalacabum e vai Deus abençoe essa partida Amém Rapaziada Já ganhou na primeira Vamos agora castelinho, moleque Só o ruim que eu tô achando Que a gente só tá caindo de BL, velho Eu não gosto de jogar de BL, não, velho Eu gosto de jogar pra defender bom Mas É o que É o que caiu Então vamo que vamo, moleque Ó, já ganhamos a primeira Primeira missão Ó, já tem negra entrando aqui, Ninja Moleque já pegou caraca Esse time vai ser bom Já vi de cara aqui Que o bagulho vai dar Vai dar um botão e smoke Aí você foda, né Aí o cara joga o smoke Vai ter negra de lento Trip aqui Comendo tudo aqui agora Vai comer rampa Vai comer rampa aqui, Ninja Vencer quatro Vencer quatro Vou pegar a costa Vou pegar a costa aqui Tá, vai Vou mirar a janelinha Tô pegando a costa Tô pegando a costa aqui Esse terceiro rampa eu pego, Ninja Tem aqui, acho que na porta da Rampa, rampa Na porta da Aita que bala que eu tomei Que nem deu pra ver, velho Tomei no... Boa Outra entrando na porta Vamo, time Vamo Boa Tira cara Calma, Ninja Calma, eu jogo que vocês foram Relaxa Eita, tô perdendo Não, mano Cadê o tiro Boa Vamos Ninja, ruxa a meia aqui Ruxa a meia esse pena Aquele ruxo que Caraca, Ninja Tu não vai ver que eu punha a meia, não? Não Já baguei, Ninja Confia, pô Já foi o primeiro, Ninja Boa, Ninja Que é isso, pai? Que dupla é essa, velho Ali atrás da caixa Volta, volta, Ninja Ai, tem negumé, Ninja Caralho Eita, a meia c4 Vou pegar aqui, ó Me trava não, brother Subi aqui, ó Marota Que porra foi essa Que meia c4 aumentou What? Não Bora, moleque Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá no outro Vamo É na porta e chuta na cara Moquei o meia aqui já Ei, então Ninja, não sei mais nem andar no crossfire Deu, entrava nas paredes Cuidado, vai entrar Não, 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 não Ah, não, não Smoka não, brother Correu Eita, que recorde bosta Ninja Eu pensei que tu tava dentro do bomba já, brother Eu tô com 16 de HP Eu vou sair aqui e não quero nem saber Já desci um praça aqui Morre não, não morre Dois e meio Dois e meio Dois e meio Dois e meio Caraca, Ninja Ganhando tempo, Ninja Ganhando tempo Vai entrar os dois aí, Ninja Vamo, moleque Que isso? Joga demais esse menino Vamo Não, estreio Estreio, falei que ele O cara não E pronto Eu não tô jogando nada, velho Não tô jogando nada Eita Granada Que bom batom Peguei, bora, bora Ninja Já peguei aqui Já passou Tomando HS na cabeça Na besta do que você nunca mais esqueça Parceria Opa, ô, não Tem CT Não, tô meio da algum canto aí Meio, meio Mano Deu Deu a coronhada Ufa, ainda bem que consegui Tá aqui Tomando a besta do que Pra nunca mais esquecer Parceria Ei, eu caguei Eu caguei Ei, tem um moleque ali, Ninja Que eu dei a coronhada Sem querer, velho Aí depois Vai atirando na noite Agora eu vou ruxar meio Que eu nem saber Ó A flecha Jesus abençoe A peça A flecha Chegar todo mundo Eita Desgraça Já volta Já dá Deu ruim Ó Eu vou Eu vou Fazer a smoke Na passagem dele Pra eles não pegarem Abençoou pra eu acertar Esse smoke Jesus Amém Pronto Acho que vai Vai dois meios Vem três aqui agora Isso, só foi um meio Ele vai morrer lá Meio agora Valeu Boa, matou Vai vender Que tem setor Aqui, eu tenho certeza Ninja Fica um pra trás Fica um Meio Peguei Peguei outro Ganhamos Ganhamos Tá no papo Já entrou em choque Entraram em choque Só tem um Tá no meio Tá no meio Tá no meio Tá aqui Tá aqui Bota a cabeça Bota a cabeça Pai Mais uma Pai nossa vitória Vamos Vamos aí rapaziada O ninja na partida anterior Já pegou Já pegou Já pegou Ouro Só falta aí Um moleque Essa é a última A gente tem que Ninja Na moral Vamos caprichar aí Que eu não quero perder Essa não Vamos ver o mapa Que vai ser E só vai Só tem um moleque Vai Ninja Viúva Já vou Aquele Rust fundo Já vou Aquele Rust fundo Aqui Moleque Bora Ah O cara O cara Tá ali Aqui Eu não acredito Tudo Não foi Na última Partida Brother Caraca Desgraçamos Na última Partida Ah Velho Eu não acredito Não Velho Eita Desanimou Jesus Pra Querido Jeová Meu Deus Do céu Agora É só Terminar Deixa eu Pra ver O que Nós Vai Tirar É Rapaziada Eu pensei Que a última Partida Ia dar Bom Fazer O que Aí O moleque É Muito Bom Ele Tá Dando Dano É O Outro São Dois São Dois Porra Eu vou Me esconder Aqui O Melhor Do Moleque Angu Doce Rapaziada É o seguinte Jogando Duas Partidas De boa Ganhando As Duas E na Última Pegando Um Hacker Eu Caí Ouro 1 Velho Velho Não Foi ruim Não Velho Foi ruim Não Pra pegar Com um Hacker Velho E é o seguinte Se vocês quiserem Mais vídeos Como esse Deixa teu like Teu favorito É Nó Desculpa As pinadas Eu tô voltando a jogar Velho Eu tô meio ruim Eu tô A mira tá Enferrujada ainda Agora que eu entrei De férias Mas eu vou tentar melhorar Beleza É nós Tamo junto Não se esquece também De ativar o sininho Pra você não perder Os vídeos do canal Comenta o que você achou Tamo junto Falou Fui E até mais Valeu